Aplicação de vela quente, superaquecimento, vela fria, carbonização. Aplicação da vela mais fria. A aplicação de uma vela mais fria do que a indicada pela NGK ou pelo fabricante do veículo pode causar um problema conhecido como carbonização. Quando a vela atinge temperaturas superiores a 450 graus, ela entra em uma região de trabalho que nós chamamos região de autolimpeza, onde a própria vela queima os resíduos de carbono gerado pela queima da mistura ar-combustível. Neste caso, pelo fato da vela ser mais fria, a ponta ignífera terá dificuldade em ultrapassar os 450 graus, gerando assim um acúmulo de carbono conhecido como carbonização. A carbonização, que é condutora de eletricidade, provoca perda de isolação da vela de ignição. Para a vela de ignição carbonizada, não é recomendada a limpeza, e sim a sua substituição. Quando é realizada a limpeza com escova de aço, esta acelera o desgaste da vela, pois provoca o arredondamento dos eletrodos, remove o banho de proteção aplicado ao castelo metálico e deposita resíduos de metal no isolador, resíduos estes que são condutores de eletricidade. Outros fatores que levam à carbonização da vela de ignição. Mistura ar-combustível muito rica, ponto de ignição atrasado, funcionamento do motor em marcha lenta ou em baixa velocidade por longos períodos, baixa compressão do motor, uso de combustível de má qualidade, filtro de ar obstruído, problemas no carburador, problemas no sistema de injeção, motor queimando óleo, falta de válvula termostática, eletrodos da vela muito fechados. Aplicação da vela mais quente A aplicação de uma vela mais quente do que a indicada pela NGK ou pelo fabricante do veículo pode causar o problema conhecido como superaquecimento. Neste caso, a ponta da vela pode ultrapassar 850 graus para a gasolina ou 750 graus para o etanol, tornando-se um ponto quente dentro da câmara de combustão. O ponto quente pode inflamar a mistura ar-combustível antes do momento da centelha. Este fenômeno é conhecido como pré-ignição, sua ocorrência mais comum na região de potência máxima. Outro fenômeno decorrente do aumento da temperatura na câmara de combustão é a detonação, que é caracterizada por ocorrer após a centelha da vela. O aumento brusco da pressão da câmara de combustão provoca um ruído característico, semelhante a uma batida metálica, também conhecida como batida de pino. Sua ocorrência mais comum na região de torque máximo do motor. Outros fatores que levam ao superaquecimento da vela de ignição. Ponto de ignição muito adiantado, taxa de compressão alta, falha no sistema de injeção, deficiência no sistema de arrefecimento do motor, falta de torque de aperto na instalação da vela, obstrução no sistema de escapamento. O que é 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 o que